Fala pessoal, seja bem-vindo vocês aqui no canal CEL. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre qualidade de fotos imprimidas com impressora caseira, tá bom gente? Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva no canal e deixa o seu like porque faz total diferença. Eu acho que eu já fiz vídeo falando a respeito disso, tá gente? Mas tem muita gente ainda que está com dúvidas falando será que a qualidade das fotos e impressoras caseiras são de boa qualidade? Onde que eu encontro o papel para estar comprando, para estar imprimindo? Calma gente, papel eu tenho aqui, tá? Eu tenho vários aqui em casa, vou falar nisso, tá? Isso aqui eu comprei na OLX, mas você encontra no Mercado Livre, você encontra no aplicativo da Shopping, você encontra disponível na própria internet também, tá em vários sites e vendido esse papel aqui. Tem um papel tanto brilhante como fosco, tá? Aí vai depender mesmo do seu gosto, do seu agrado, tá? Bom, eu tenho esse pacotinho aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. No caso esse aqui, a qualidade dele é lisa, tá? Brilhante, tá? Apesar que eu prefiro o fosco, na minha opinião eu acho que o fosco fica uma coisa mais agradável. Isso porque o fosco, quando você imprime, ele não fica com aquelas marcas digitais. E quando você coloca no porta-retrato, ele não tende a colar no vidro. Quando você tem o brilhante, o brilhante já fica, né? Não que é que vai ficar, mas ele já é mais propício a ter a digital nele. E também quando você coloca no porta-retrato, ele tende a grudar, né? Não quer dizer que vá, mas ele tende a grudar e quando você tira, acaba danificando a foto, tá? Bom, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o brilhante, tá? No caso, eu comprei na OLX, eu comprei vários, eu comprei por 300 desse aqui. Saiu para mim por 40 reais, que o rapaz estava vendendo, lá no bairro onde morava, que é o bairro Orani. Então, assim, como eu já conheço a região toda lá e tudo, aí para mim não teve dificuldade nenhuma em encontrar a residência da pessoa, não. Então, para mim aqui já foi bem bacana adquirindo esses papéis aqui. Bom, eu vou estar mostrando para vocês aqui, gente, a qualidade da foto imprimida pela impressora que eu tenho aqui em casa. Eu vou mostrar para vocês também a impressora, tá? A impressora, ela é uma da HP. E vou te mostrar, vou mostrar também uma revelação no site de fotos que eu tenho costume de fazer também, que é o NiceFotos. Ótima qualidade das fotos, tá? Recomendo esse site aí. Além de fotos, você consegue encontrar também álbuns, gift, diversas coisas também personalizadas ali para vocês, tá bom? Álbuns de casamento e assim por diante. Bom, vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui, gente, a qualidade das fotos imprimidas na minha impressora. Lembrando que tem que ter tinta, tá, gente? Tanto a preta quanto a colorida para estar saindo uma coisa bacana. Não pode estar em baixo nível, tem que estar em alto nível para que saia uma coisa legal, tá? Bom, vamos lá. Essa aqui eu imprimi na impressora, tá? Essa aqui é uma qualidade, na minha opinião, idêntica a esses sites aí que tem aí, tá? Principalmente é um NiceFotos aí, que eu imprimo por ele. Já comparei uma foto com a outra, não tem tanta diferença assim não, tá? Eu achei bem bacana essa aqui. Ok. Essa aqui também foi impressão que eu fiz já nesse... Nesse... Nesses... Bloquinho aqui que eu comprei, tá? De papel de fotografia. Então, eu achei também que ficou bem bacana, tá? Ok. E também essa aqui foi uma impressão que eu fiz também para fazer teste também, tá? Então, vocês observam aí que ficou bem bacana a impressão, tá? Muito bacana mesmo, na minha opinião, ok? E agora, do NiceFotos, né? Esse aqui já é uma impressão no site que eu fiz. Ok. Bom, vou colocando aqui do lado aqui para vocês verem. Bom, se vocês forem parar para reparar, a qualidade das fotos é muito boa. Tanto da impressão de uma impressora caseira, né? Agora tem aqui em casa que é da HP. E também da qualidade de fotos, né? Que você compra aí nesses aplicativos aí, tá bom? Esse papel de fotografia, tá? Vou mostrar para vocês agora a impressora que eu tenho aqui em casa, tá bom? Bom, gente. Eu tenho essa impressora aqui, tá? Da HP, modelo 3636. Vou mostrar para vocês aqui. É uma impressora que, na minha opinião, é muito boa. É uma impressora que cumpre o que promete. Não é difícil. Tanto para você imprimir pelo Wi-Fi, qualquer arquivo. Tanto foto ou arquivo de texto. Ou até mesmo pelo computador. Tá bom, gente? Não tem erro. Você pode colocar ela ligada tanto com o cabo no computador. Ou pelo Wi-Fi. Tá bom? Aqui está pelo Wi-Fi. Por isso que não tem cabo nenhum. Tá bom, gente? Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero muito poder ajudar vocês aí, de certa forma, tá? E a gente se vê nesse mesmo canal. E uma outra super dica. Tá bom, gente? Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.